Três mortos, sem DNA, nada. Anthony Hopkins Ele vê as coisas, só como eu. Só que ele é melhor. Colleen Farrell Com todo o respeito, eu não tenho dúvida de confiança no paranormal. Eu acho que é um shim. Sem problemas, eu sinto o mesmo com os seus traços. Mãe de Deus. Ele nos leva a uma caixa. Concentre! Take the shot! Solas. Promunições nos cinemas.